A justiça decidiu, lembra do caso Amanda Partata? A justiça decidiu sobre um pedido da defesa da Amanda Partata que questionava o laudo psiquiátrico forense feito, aquele incidente de insanidade mental que tentava a defesa dela, mostrar que ela não tinha noção dos fatos, noção do que fazia quando ela, que é acusada de matar o ex-sogro e a mãe dele, quando ela teria os envenenado. Tenho novidade sobre essa questão do laudo aí, viu? Na justiça teve uma decisão, um julgamento importante e também uma data de audiência preliminar foi definida pela justiça. Por isso eu converso agora exclusivamente aqui com o advogado da família das vítimas, o doutor Luiz Gustavo Nicole. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, o que foi julgado ali? O que ficou decidido? O que está marcado? Explica tudo aqui para a gente. Perfeito. A defesa da Amanda fez um requerimento da perícia psicológica e mental dela. Então foi realizada a perícia e ontem o juiz decidiu, pelo laudo pericial apresentado pela junta médica do Tribunal de Justiça, que considera apta a levar a julgamento, porque ela tinha plena ciência dos atos que ela estava cometendo. Ela planejou todos aqueles atos do homicídio, ela tinha ciência dos riscos que ela estava à mercê de toda a atitude dela. Então o juiz considerou homologando a decisão da junta médica e vai levá-la a julgamento já com uma audiência que foi determinada por dia 25 desse próximo mês, 25 de junho. Nessa audiência preliminar agora, o que se decide, doutor? Nessa audiência irá ouvir as testemunhas, testemunhas da acusação, arroladas pelo Ministério Público, e também as testemunhas de defesa, arroladas por ela, pela defesa dela. Então feito o depoimento, colhido o depoimento de todas essas testemunhas, e também o depoimento dela, e aí sim será levado a um julgamento pelo juiz, se ela vai ao tribunal do júri ou não. Muito obrigado, doutor. Qualquer novidade aí, as portas aqui estão sempre abertas, pode trazer a informação pra gente. Valeu, doutor!